Madrugada eu acordei, que saudade de você Comecei a chorar, rezei pra clarear Nessa hora me lembrei, que sua mãe nem pode ouvir O telefone tocar, e começa a brigar À toa, do nada será que ela não vê que Deus abençoou o nosso amor Cada vez que ligo, bate aquele frio Quem vai atender? Quem vai atender? Se a pressão é forte, hoje eu tive sorte Atendeu você, atendeu você Cada vez que ligo Quem vai atender? Quem vai atender? Se a pressão é forte, hoje eu tive sorte Atendeu você, atendeu você Você Ei, 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 ei